E nesta quarta-feira acontece o encerramento do festejo de São Cristóvão aqui na paróquia São Cristóvão em Santa Inês e é sobre isso que nós viemos até aqui conversar com o padre Raimundo Nonato padre, como é que está a programação para esta quarta-feira que é o dia do padroeiro? Então, a procissão marcada para as 18 horas seguida de Santa Missa e a bênção dos veículos é muito importante essa questão da bênção dos veículos carros, motos, bicicletas sobretudo nesse momento em que vivemos essa grande problemática do trânsito tem que haver uma educação para o trânsito e fazer valer a bênção de Deus pela mediação de São Cristóvão para que haja essa educação no trânsito para que haja respeito pela vida São Cristóvão, rogai a Deus por nós Então, vamos lá! E aí O que é isso?